Tenho uma surpresa para ti. Desmaiou por causa do calor. Ah ok, pensava que ia ser pior. Mano, disse-me a dar uma guinada. It's gonna be a bumpy ride. Ganhei lá um par de tomates agora. Como é que o longo está a turno, mano? Mano, eu estou a ver Saturno com o anel. É a primeira vez, Guilherme. E agora, mudamos de casa. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje... Tenho uma surpresa para ti. Qual é que é o teu animal favorito? Camelo! É suíço. Amo a camelo. Eu estou sempre a falar de camelo. Sempre a falar de camelo. Mano, ele não se cala. Então, eu marquei um acampamento hoje. Vamos andar de camelo. Vamos andar de mota. Ai, mota, mano. Agora dava-lhe um knock-out. Bam! Mas é isso, rapazes. Já fizemos o check-out. Vamos agora para um AirBnB novo. Que fica ao pé do Burj Khalifa. Ao pé do Josi. Porque nós também vamos fazer mais algumas coisas com ele. E é isso. Vamos então deixar ali as malas guardadas. Porque ainda temos que editar vídeo para sair hoje. Eu me lembro. Eu sempre digo Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Muito obrigado, meu amigo. Tudo bem. Para quem vê os stories do Tofão, o cara é bem engraçado. E quando ele está aqui no Dubai, basicamente, ele vai ter sempre com aquele rapaz. E ele sempre diz... Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Logo a sair do carro, mano. Ele estava logo a sair do carro. E ele estava logo a sair do carro. Vocês começaram logo... Mbappé, Mbappé, Mbappé. Vocês já viram quadras? Sim. Vocês já viram antes? Sim. Sim. E ele também. Você já virou. Ah, sim. O Redenalfabeto. O carro de homem que trata de leão. E agora? Ok, rapaz. Já estamos aqui no carro. Estamos a caminho do spot. Estou com grandes expectativas para este plano. Porque eu já vi boa gente a fazer este tour. De acampar. Vai haver umas danças tradicionais. Vai haver um barbecue. Vamos andar de camelo. Vamos andar de moto 4. Vamos fazer sandboarding. Sandboarding é, basicamente, snowboarding, só que na areia. Comprou-me um camelo, mano. Imagina, comprar um camelo. Quanto custa? Quanto custa? Um camelo? É 10 mil. Você leia quanto custa um camelo? Mano, é só de ser um camelo. É só de ter assim, duas curvas. Só. Top. Vem, já tens a tua irmã, mano. Já, rapaz, já chegámos ao hotel. A hotel de camelo. Isto parece mesmo, juro-te, um hotel. Olha só. Depois começas a tocar a campainha. E tu vais ter que ir a correr para o refeitório. Porque, tipo, tens uma hora para almoçar. Pensei que as matas não são, tipo, anual. São automáticas. É só o drive, né? É só o drive, né? Já estou a tratar o bibi mesmo. É, rapazes. Thank you. Já estou preparado. Isto é muito mais quente do que na cidade. Olá, pessoal. Olá! Estás lárindo uma cartada automática? Sim. Só acelerar e de sair. Pode ser atentos ou só. Que por mais? Eu vou passar. Vou passar. Ei! Meu nome não está perdendo o caminho Esse carro já está perdendo E por ali mano? E por ali! E aí rapazes, acabámos agora de fazer a primeira paragem Vamos ver aqui uma água hidratada Houve uma rapariga que desmaiou por causa do calor E pronto, desmaiou mas de nada já está bem bem Foi tipo o switch off, switch on Já está outra vez, de volta Mas acho que está ali também deve estar passando mal Mano, sinto-me em casa Estou bem tranquilo, minha mãe Oh, sumo! Moçambique vibes Mano, quando vamos para Moçambique vai ser ainda mais crazy que isto Por assim estamos à vontade, não temos ninguém a nos... A controlar sempre Não esqueçam também que este vídeo é patrocinado pela BetTilde Casino Online Por isso, se tu gostas de apostar tens o meu link aqui nos comentários afixado Para 120% do teu depósito E é isso, aproveita só para mim aos 18, apostem com cabeça E não percas a casa, está bem? Agora vamos fazer sandboarding É snowboard ou surf, só que na areia Eu acho que isso eu vou reinar Sou muito **** Foi tempo em equilíbrio Não é mais abandonado de skate como deve ser Bem rapazes, afinal isto aqui é capaz de ser uma coisa nova para mim Não sei se eu vou espetar tudo O outro naquele lado Aham Oh, mas você vai me puxar? Não, não vou-te puxar, só mantém-o e deixo-te saber Ah ok, eu pensava que ia ser pior Olha Dasha, olha lá Ganha lá um par de matos agora Bora lá Go down Não tenhas medo Equilibrio Não tenhas medo Não tenhas, não tenhas Isso Agora vai o Américo O Américo vai-se full espelhar para a frente Confia, isso vai acontecer Ele vai cair assim para a frente Vai ver Não é para a frente da prancha Ele vai cair para a frente assim Ah, só fosse, só fosse, só fosse Algumas Não, podre mesmo, podre mesmo, nem patrocinado, não, muito de dúdios, mete um link da Vestúdios, aqui, Vestúdios, gosto muito mais de andar nas dunas do que no mar, viste o salto que eu mandei na dúna? Pergunte ao gajo, nós mandamos um salto, desculares o rabem, foi a seguir, quando tu me ficaste à frente agora, já, gosto da maneira. Mas mano, duas vezes, a primeira foi, tu começaste a ir para a direita, porque não querias ir, mas a areia fez com que te vozes para a direita, mano, e se te mandar uma guinada, quase guinei. Olha, sabes uma cena, a minha moto estava com a direção, sim. Lembra-te quando tu me passaste, pronto, vamos andar normal, e depois, houve uma altura em que tu paraste, tu agrandaste mesmo quase a zero, e eu ia-te passar, e tu, vai-te assim para a direita, mesmo do género. Não, 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 mano, ia-me batendo outra vez, mano. Mas eu ia segurar, minha mãe, minha mãe, previsão, Spiderman, on luck. É pá, por favor, digam-me qualquer coisa nos comentários, digam-me qualquer coisa, agora eu sou de qualquer coisa, qualquer coisa vai te a fuder, pá. Isto é, não é para brincar, meu, não há uma coisa construtiva, se é que queres ir dormir descansado, e recordares com orgulho em ti próprio. Estás aqui a gastar o teu tempo, ou estás aqui a aprender, e... E há cutters, não há vocabulário, rapazes, não há vocabulário. Quando é que tu lês um livro, c****? Sprite. Nós estamos no deserto, 50 graus, fácil. Pessoas a esmaiarem, 500 pessoas aqui à semana. Está a ver Sprite. Porquê? Porque precisa de experimentar. Gordo é gordo. Eu não gosto de especificar em palavras, mas sim. Vamos agora para o acampamento, vamos andar de camelo, que é o sonho do Américo. Vamos andar de camelo, brincar com falcões. A sério, rapazes, eu estou a educar o Américo, o Américo é o meu filho, ele não tem vocabulário, estou a tentar que ele lastre o seu vocabulário, que ele leia mais. Volto a aprender as bases da matemática, as bases da gramática, porque ele não está num bom caminho, vocês têm que me ajudar. Vamos iniciar uma petição, não, uma petição não, vamos iniciar uma onda de mudança para o Américo. Sempre que virem um vídeo em que o Américo aparece, digam-lhe qualquer coisa construtiva para ele fazer do género. Américo, já leste este livro? Lê isto. Quanto é que é oito vezes oito? Não. É quanto? É quanto? É quanto? Oito vezes oito. Quanto é que é oito vezes oito? Tem estes cinco segundos. Trinta... Sosenta e nove. Anda para o carro. Sosenta e nove. Anda para o carro. Por favor, vamos iniciar uma onda de mudança para o Américo. Sempre que ele aparecer num vídeo, escrevam qualquer coisa construtiva para o ajudar. Eu te amo! Eu te amo! Rapazes, nunca pensei em dizer isto mas vou pelo cobertor aqui no meio do deserto. Porquê? Porque está frio cá dentro. Frio mesmo, frio! Estas nossas temperaturas são mesmo... Killer, meu. Este medo doente num instantinho, num instantinho. Cuidado. Rapazes, chegámos agora aqui ao acampamento e não sei se já estarão no chão. Esta terra é úmida. Ou seja, não tem nada a ver com a outra parte do deserto onde nós estivemos. Aqui realmente podem crescer árvores com mais facilidade e verduras, etc. E a temperatura, como a terra é mais úmida, é bastante mais fresco. Thank you. Thank you. Vamos ser benzidos agora com uma água benta vinda de tudo. Aí, a boia é linda. Olha ali o pôr do sol. Aí, a boia é linda. Uau! Sabe o que é que me dá vibes também? Filme de animação, do desenho animado. O que morava nas tendas. E os passarinhos moram nas suas casinhas e carras. Americano! Let's go! Américo! Queres dar as honras? Mano! Oh! Grande gajo! Aí, a clean-se! E eu, mano! Oh! Você mesmo é meu cliente! Só coisas de pintar! Oh! Oh! Coitado, mano! Ele vai levar com este peso todo! Vai levar com este peso todo! Oh! 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 Pesentiste! Sua finta! Eu pensei! Vamos flipar! Eu pensei! Vou flipar! Já foi! It's gonna be a bumpy ride! Ei, isto é tão fixe! Isto é melhor que cavalo, para mim! Eh pá, estou a dizer isto porquê, porque... Não sei! É mais calminho! É isso! O camelo é mais calminho! Não, mas está muito fixe! Era assim que se caminhava no deserto! Olha a velocidade a que tu andavas para atravessar, tipo quilómetros! Era esta a velocidade, 5 quilómetros a hora! Ele está curioso. É isso pessoal, também queria pedir-vos para deixarem like neste vídeo e partilhar. Ativar as notificações, é sempre importante. Sempre importante para não perderem mais vídeos. Vídeos diários. Nós estamos a pensar fazer duas atividades. Uma delas é jantar no céu, se chama Sky Dinner. E eu já falei disto no dia em que voltei para cá. Qual é que vocês preferiam fazer? Porque eu acho que não vamos poder fazer os dois. Ou seja, Sky Dinner ou Festa no Hiato. Digam o que é que vocês preferem mais ver. Vou flipar, vou flipar. Ele não quer descer, é o que está de nós. Uou, c******! E aí mano, aquele camel não está a querer descer. Ele não está a querer descer mesmo. Eles estão bem cansados de fazer squats. Eles estão a mandar squats há horas. Olha, agora vamos tirar fotos com o animal que representa a queda do cão. O falcão. Vamos agora tirar umas fotos. O falcão. Pronto. Xê, ele está a olhar para mim. Não. Já estivemos com os camelos. Já estivemos com o falcão. Agora vamos jantar. Temos cheios de fome. Temos que ir comer qualquer coisa. E a seguir vamos ter que estar aqui neste espaço. Estão a ver este espaço grande? Onde vai haver o entretenimento, que é as danças todas que eles vão fazer. E o show de fogo. Contraminar o show de fogo. Vamos para casa. Rapazes, isto são donuts árabes. É bom, mas não é fantástico. Hummm. Este foi muito bom agora. Este tabo é da fresquinho. Vejo o que acabou de sair. E aí rapazes, buffet time. Estou cheio da fome. Vou assalar esta coisa toda. Vou comer terrina. Vou comer terrina. Não faz nada, boy. Sabes porquê? Porque eu vou aprender a gostar. Vou tirar isto tudo. Temos agora grilos. Grilo. Isto é tudo muito bom. Gosto. Eu sou um camelo. Vai tirar todos os arrozes. Todos. Eu estou a cagar pá de rei. Eu vou mamar isto tudo. Isto é o que? Mais outra arroz? Mais outra arroz. Vamos lá. Ok. Olha a mândra. Vou comer tudo. Mano, vou pintar. Estou a cagar. Estou a cagar. Eu tive uma experiência com comida árabe. Num vegetariano. Rapaz, era vegetariano. Não havia carne. Rapaz, e eu tive, juro. Das piores experiências, não gostei mesmo nada. Comida mesmo tradicional árabe. Com carne, com tudo. É magnífico. Como é que ele não está tonto, mano? E aí, rapazes, estamos agora no intervalo aqui do espetáculo. Esse aqui vai ser o espetáculo de fogo. Entretanto, o nosso tour guide chamou-nos para irmos ver Saturno. Coitados. Os camelos ainda estão a andar a esta hora. Mano, eu estou a ver Saturno com o anel. Saturno. Está ali Saturno. Rapaz, acabaram de ver aquela cenazinha mesmo Saturno. Não dá para ver bem, não é? Eu acho que apanhou ali uma parte aí que apanhou mesmo fixe o Saturno. Eu mostrei Saturno. Ah, mostraste mesmo. Mostrei e dei 5 vezes zoom. Só que aquilo ficou tudo marado, já. 1.2 bilhões de quilómetros de distância. What the f***? Grande cena, por acaso. Até, rapaz, eu também estou aqui bem impressionado. Porque eu nunca usei um telescópio. Nunca. Minha primeira vez. E é grande cena. Que rapaz, a Dasha vai querer fazer uma tatuagem. Ela anda com essas manias. Então é melhor ela fazer uma falsa do que fazer uma verdadeira. Agora, vamos lá. Então vá. Muito linda. Muito linda. Toda suja. Muito linda. Muito linda. Vai começar o próximo espetáculo. Depois é o final. Vamos para casa. Já estou cansado. Que bozada. Eu já estou cansado. Se inscreva no canal Fala aí, patrão! Chegámos ao final deste vlog, rapaz, espero que tenham gostado. Para mim foi das melhores experiências que eu já tive. Sem dúvida, gostei muito mesmo do acampamento, da comida, das danças, do espetáculo do fogo. Foi tudo incrível. E agora mudámos de casa, já não estamos no Five, agora estamos aqui no Fortes. Temos mesmo ao pé do Dubai Mall, mesmo ao pé do Burj Khalifa, ao pé do nosso amigo Josie. Vamos pôr as coisas agora, instalar-nos, descansar, porque amanhã tem vlog outra vez. Fiquem vivos para o próximo. Seus cães.